Fala pessoal do youtube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base das criações aí tá um vulcão aqui ah o que que isso aqui tá acontecendo e pior que a quantidade é baixa 47 kg uma toneladinha aqui é pouca coisa não sei o que que tá acontecendo isso aqui não deveria estar acontecendo que não tava né agora começou a acontecer isso do nada bom hidrogênio tá subindo aqui tá com 10 kg vai que tá aqui então parou aqui a água aqui eu preciso trocar esses canos aqui de volta trocar esses canos aqui outra vez E aí a saída tá errado aí tava errado ali o cano tava ligado errado e agora sim aí boa beleza bom tava eu tava pensando numa maneira resolver esse problema aqui embaixo aqui né porque aqui tá muito quente tá muito muito quente muito quente não dá nem nem para brincar aqui eu tava pensando em entrar pela diagonal eu vou resolver tentar fazer isso aqui nesse episódio aqui vai dar um baita trabalho conseguir fazer isso aqui fazer isso aqui mas eu acho que a melhor solução seria pela diagonal mesmo fazer algo mais ou menos assim ó e que assim dá certo hein e colocar a prioridade 10 aqui na construção ó esse absalito tá 1300 graus mas ele praticamente não tá trocando temperatura eu preciso começar a resfriar essa área aqui embaixo aqui né e isso aqui eu tenho que remover já porque não tá fazendo diferença nenhuma já parou já trazer água para cá então já vou remover essa parte vou remover essa saída de líquido aqui o problema é que eu não consigo começar a resfriar isso aqui não pelo menos com água o único jeito de eu conseguir resfriar isso aqui ó tá vendo aí agora eu remover isso aqui eu consigo entrar por ali por baixo fazendo dessa forma ó ó se eu construir essa porta aqui na verdade tem que ser aqui né é tem que ser aqui porque aí eu consigo entrar na diagonal por ali eu tenho que manter essa a linha aqui ó aí tá tá funcionando pelo menos por enquanto é pior que isso aqui é tudo eu quero empurrar esse esse gás para eu quero deletar esse gás para fazer isso para fazer isso eu tenho que peraí a prioridade de 10 aqui na construção aí eu vou desconstruindo e construindo de novo né eu consigo deletar isso aqui também e aí desmonto aqui agora e eu vou ter que fazer algum esquema aqui para baixar essa temperatura aqui e sim não vai dar não e sim não vai dar não tem como não tem condições nenhuma de deixar isso aqui dessa maneira e nunca vou conseguir baixar essa temperatura aqui se eu não já que eu já tenho água poluída aqui no esquema aqui o caramba tá muito complicado acho que eu vou tentar baixar aqui no meio aqui eu vou tentar fazer dois criador aquático e é um trampinho complicado aqui viu mas o meu medo é água começar e eu vou tentar baixar a da zika aí no temperatura esse cano aqui tá me atrapalhando né passar ele por aqui eu consigo remover esse cano daqui aqui tá dando certo agora eu vou removendo assim tentar deixar aqui embaixo no vácuo se eu conseguir deixar aqui embaixo no vácuo é sucesso e agora para adentrar aqui embaixo eu precisaria de um arloque aqui em mas um arloque senão esse gás vai descer tem mais algum lugar que eu preciso me preocupar aqui acho que não né tá vendo essas bolinhas aqui ó 101 kg de cloro 172 kg aqui é líquido né então se é líquido não precisa me preocupar aqui tá no vácuo beleza aqui eu vou ter que dar um jeito de muito quente 400 graus 415 407 não tem abissalito aqui 700 e pouco 900 e pouco aqui tá quanto 800 mil tem que descer dois blocos aqui para conseguir fazer e fazer isso aqui ó e aí eu escavo aqui só que vai encostar aqui né eu tirar esse troço aqui pegar uma nafta aqui e é petróleo então não tem problema tentar fazer uma graça aqui oh Thanos tá sendo poluído aqui nada a ver como é que eu vou puxar agora uma energia para esse aqui Eu ligo um E aqui eu ligo outro Quase não está sendo usado Tá, então Vou ter que fazer outro bloco aqui Faz a temperatura Tava aqui Tirar essas coisas daqui Para não me atrapalhar É nafta Que beleza, hein Aí eu vi vantagem Só tenho que tirar esses lixos daqui E construir esse último bloco aqui embaixo E aí eu tenho acesso aqui embaixo No vácuo, né E tira as coisas daqui Olha, tem uma semente de caniço Vai dar bom, hein A nafta aqui Só uma gotinha Enquanto está a temperatura Beleza 359 E a nafta não Não explode, né Não, caramba O que está acontecendo? Cadê a nafta? Ah, tá Não tem como ela virar gás ácido aqui 25 quilos 25 quilos É isso, né Agora eu desmonto aqui Desmonto aqui E aí eu ganho acesso Pra cá No vácuo Deu bom, hein Forma meticulosa Estão me invadindo aqui Essa área Então agora eu vou Entrar por aqui Hum, peraí Ah, não era pra escavar aqui Essa porta aqui Beleza Agora escava aqui Aí eu consigo Construir essa E desmontar essa Construir essa E desmontar essa Construir essa E desmontar essa Aqui em cima já está Também só líquido Agora aqui eu tenho um problema Eu vou ter que fazer Esse bloco aqui de volta Eu não sei se os duplicantes Vão conseguir alcançar Aqui Eu tenho que trocar Esse bloco de lugar Só que eu não tenho Como tirar ele daqui Até que os duplicantes Conseguem construir Isso aqui na diagonal Só aumentar a prioridade Aqui de Salvação Por enquanto O plano está Está funcionando Minha dúvida É se eles conseguem Construir isso aqui O correto mesmo Era eu construir Isso aqui Não, aqui eu vou ter Que fazer diferente Eu vou ter que construir Bloco por bloco Construir bloco Construir bloco por bloco Aqui Que não vai dar certo Até Já escavar Esse aqui Até aqui Aí que beleza Agora eu desconstruo esse Aproveitar Já que esse mod Está aí Agora eu desconstruo esse Eu desconstruo esse E assim vai Vou intercalando Aqui eu consigo Construir um bloco Na diagonal Depois Sem tirar esse Gás daqui De dentro E aqui também Consigo abrir E construir um bloco Na diagonal Aqui Porque aqui Tem magma Aqui eles conseguem Construir Aqui também Depois eu desconstruo Esses dois Eles conseguem Acessar essa área Tá, perfeito Mecânicas Mecânicas e esse mod Que ocupa nove blocos Seis blocos Desculpa Nove blocos Agora eu tiro Este bloco Aqui E aí ele consegue Construir isso aqui E aí eu já mando Fazer esta porta Aqui Alguém confinado Ai caramba Ixi O limo Tá virando terra Aqui A temperatura Tá subindo demais 120 Caramba Por que Tá subindo tanto Se aqui Tá com bloco Adiabático Putz Tá vindo daqui A temperatura Ai que droga Ai que droga Agora Beleza Aqui eu consigo Acessar Aqui é ouro Isso aqui tudo Para deixar no vácuo Monta isso aqui Agora Tira isso aqui Ah eles não precisam Estar aqui Eles conseguem construir Por essa área Aqui Conseguem construir Nessa distância Aqui Caramba Então nem precisa ser diagonal Só precisa ter acesso Que é mais roubado Ainda Ok Não tem problema Isso aqui acontecer Depois a gente vai usar Toda essa Essa rocha aqui Ela tá Condensando aqui Depois tá Solidificando aqui E aqui embaixo Ela tá derretendo De volta Não não tá não Já tá mil e pouco Já Tá aumentando ali A quantidade De bola E agora a parte Dos canos Aqui Putz Eu tô desconfiado Pode ser que dê ruim Mas eu preciso começar A resfriar isso aqui Eu não quero usar petróleo Porque Nossa Petróleo é muito ruim Pra fazer isso Então Eu consigo colocar Um bloco Aqui E consigo colocar Um bloco Aqui Acho que eu consigo Pôr uma porta Nessa diagonal Aqui né Ok Ok vamos lá Ponto isso aqui Faz um bloco Aqui Espero que isso aqui Não solidifique ainda Se não o gás Vai tomar espaço Aqui E vai me lascar Todo E É Realmente Virou terra Tudo aqui O limo Alguém Alguém Construir logo Isso aqui Isolar Essa parte Ninguém vai construir Quatro pessoas Pra construir um bloco Pronto Isolado Isolado Vamos lá E passa por aqui Sobe aqui Desce aqui Passa Opa Passa por aqui Sobe aqui Eu tenho que fazer Isso mais curto Possível Então vou descer Isso aqui Pra aqui Vou tentar Resfriar Só a área Do meio Vamos ver Se vai dar certo E Quanto estiver Acima de De zero Que se dane Vamos Tentar fazer uma maldade Aqui Temperatura dessa água 14 graus Beleza Ela já vai começar A fria o suficiente Uma ponte aqui Pra puxar Pro sistema Assim É isso Opa Faltou a automação Ali Beleza Isso aqui Eu consigo demolir Já não tem mais Como passar gás Pra cá Tanto este Quanto este Aí aqui Eu consigo Acho que Construir uma porta Talvez Consigo Beleza E aqui Eu consigo Finalizar Com um bloco Assim É vácuo Ótimo Que é vácuo Aqui É a mesma Coisa Um bloco Aqui Cava Aqui Uma porta Aqui Pra ocupar Dois De espaço Tá Agora eu preciso Do que Eu preciso De um padrão Agora aqui Pra É Não aguentou Era de se esperar Mesmo Tá muito longo Aqui Eu vou tentar Diminuir um pouco Mais Isso aqui Vamos ver Se com esse Tamanho Aqui Ele suporta A temperatura O correto Mesmo Ali Era usar Petróleo Mas eu não gosto De usar O petróleo Porque Aí é muito Desperdício Porque o calor Específico É muito mais baixo Que o da água Vamos ver Acho que Com esse espacinho Aqui Dá bom Tá menos Nove Água Olha isso Tá bom A prioridade Alta Aqui A temperatura Aqui Tá muito Quente Tá Trezentos Graus Aqui Não dá Não Trezentos Graus Não dá Não Impossível Deixa eu Trazer Petróleo Pra cá Tentei aqui Você Sai fora Agora tem que tirar Essa água Daqui Pontos Aqui E é tudo Nosso Já Até aqui É tudo Nosso Beleza Mano Vai faltar Um bloco Aqui Sai tudo A nafta Tá perigosa Aí Beleza Aqui Eu consigo Fazer Mais uma Porta Acho que se eu Fizer a porta Aqui Eu consigo Empurrar Esse ouro Pra lá E eu acho Que eu consigo Finalizar Isso aqui Volto 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 A prioridade Dez O sistema Aqui é bruto Aí Beleza Deixa eu Colocar Uma saída De líquido Agora Deixa eu Pôr Uma saída De líquido Aqui Agora Só pra tirar Essa água Poluída Do sistema É bom Nesse episódio Vamos ver Meu Deus Que perigo Que aconteceu Aqui Agora Eles abriram A porta Aqui Pra construir Olha Que perigo Só não Passou Porque O ouro Aqui Tava líquido É Aqui Realmente Nós temos Um problema Como é Que eu vou Acessar Essa diagonal Aqui Agora É por baixo Eles não Constroem Na diagonal De baixo Eles não Constroem Quer ver Trancar Essas duas Aqui Se eu não Me engano Eles não Constroem Na diagonal De baixo Beleza Soltou Todo o líquido Aqui Desmonto Isso aqui Seriedade 10 Aqui Eu vou Colocar O petróleo Ele congela A menos 56 Então acho Que é Acima De menos 40 Vai Aí Configurações Aplicadas Copia Aqui Esse episódio Aqui Tá Passado Tá Mecânicas Sendo Aplicadas Peraí Deixa eu Só Ó Já aumentou O espaço Pra cá Mais uma Vez Tá Mas Se der Pra construir A porta Aqui Eu consigo Finalizar Isso Mas Eu acho Que não Dá Acho Que na Diagonal Superior Eles não Constroem Só Na Inferior Quem vai Trancar Aqui Ó Já tá Mostrando Ali Que não Vai Construir Construção Inacessível Não Vai Construir Pra eu Chegar Aqui Agora É só Por Uma Diagonal E a Temperatura Aqui Tá Muito Perigosa Se eu Escavar Aqui Pode Ser Que Aqui Meu Deus Olha Que Perigo Eu Teria Que Pisar Aqui Em Cima Eu Tenho Que Pôr Um Bloco Aqui Aqui Tá Mil Mano Tá Muito Arriscado Eu Teria Que Pôr Um Bloco Aqui Na verdade Aqui O bloco Vamos tentar Vamos lá Pra finalizar O episódio Ai mano Tudo pra dar ruim Constrói 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 O bloco Constrói O bloco Nossa Eles Conseguem Construir Tanto A Porta Quanto Acho Que Deu Ah Não Acredito O cloro Passou Por Onde Estava O Vácuo Ai Mano Tanto Trabalho Tá Nem Tudo Tá Perdido Porque A Quantidade É Baixa E Aqui Dá Pra Bombear Agora Ele Tem Uma Condutividade Horrível Pode Fazer Isso Aqui Fazer Umas Bombas Aqui Dentro Aqui Aqui E Outra Lá No canto Aqui Dá Bom Sim Aqui Dá Bom Sim Ah Mano Que Putz Era Só Ter Feito O bloco A de Abástico Aqui Primeiro Que Burrice Putz Era Tão Simples Bom Beleza Eu Vou Bombear Esse Gás Aqui Pra Fora As Bombas Aqui Elas Não Vão Sobre Aquecer Porque A quantidade É Muito Baixa De Cloro E Aí Eu Consigo Bombear Isso Aqui Pra Fora E Aqui O Petróleo Já Entrou Tema Já Tá Menos 50 É Só Trocar Esse Cano Aqui Agora Pra Cano Radiador Eu Consigo Começar A Baixar Essa Temperatura Aqui Na Verdade Tá Sobre Aquecendo Sim Mas Vai Ter Que Ser Assim Nossa Mas Que Filha Da Mãe Pior Que Não Pera Putz Vou Ter Que Fechar Essa Náfeta Aqui Vai Evaporar E Aí Vai Lascar Tudo Tem Que Fechar Não Teve Jeito Nossa Esses 25 Kilo De Náfeta Aqui Ah Meu Deus Que Que Eu Fiz Socorro Não Dá Mas Não Tem Mais O Que Fazer Aqui Já Era Perdi Todo Trabalho Vai Virar Gás Aste Vai Aquecer Tudo Isso Aqui De Novo Nossa Depois De Todo Esse Trabalho Mano Tá Aqui Vai Esfriando Aí Aos Poucos Ai Que Droga Era Pra Ter Feito O Bloco Aqui Ó Será Que Dá Tempo Ainda Antes Que Essa Náfeta Vire Mas De Qualquer Mano Se Eu Construir O Bloco Aqui A Náfeta Vai 538 Acho Que Talvez Dê Tempo Acho Que Dá Tempo Tirar Essa Bomba Daqui De Deixar Essa Baixa A Contidade De Cloro Aqui Se Não Esses 25 Kilo De Náfeta Vai Espalhar Aqui Dentro Peraí Tá Baixando A Temperatura Ah Porque Aqui Em Cima Opa Boa Peraí Peraí Que Eu Vou Fazer Agora Um Esqueminha Aqui Verdade Tá Trocando Temperatura Com A Parte Superior Então Vou Construir Aqui Desse Aí Eu consigo Trocar Temperatura Com Essa Massa Aqui De Cima Que É Muito Maior E O Certo Agora Que É Isolar Essa Parte De Baixo Para Poder Trabalhar Aqui Dentro Mas Isso Só No Próximo Episódio Beleza A Gente se Vê Lá Eu Tenho Um Acesso Por Aqui Com Essa Náfeta Maior Do Que Aqui Embaixo Aí Igualei A Temperatura Da Náfeta Com Essa Parte Superior Beleza No Próximo Episódio Valeu Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo